e por começar a fazer parte da minha vida aquilo passou a ser para mim uma coisa normal a falta do temor de Deus passou a ser uma coisa normal o desrespeito a uma mulher passou a ser uma coisa normal não aceitar conselhos passou a ser uma coisa normal ser arrogante, prepotente, se achar melhor do que todo mundo passou a ser uma coisa normal e ai de quem me contrariasse dizendo que eu estava errado eu parava de falar com a pessoa eu me sentia mal porque eu era confrontado a maior dificuldade que um narcisista tem é quando você impõe limites sobre ele é quando você diz não gente é como se gerasse algo dentro dele que parece que corrói as entranhas quando você põe limites só que o limite terreno que as pessoas estavam tentando impor sobre mim não estava valendo de nada que limite que as pessoas colocavam em você você não aceitava nada que as pessoas falavam se tem alguma situação que a gente possa explicar começando por igreja, ministério um pastor falava, quando eu morava no Rio que eu congregava numa igreja um pastor falava assim olha meu filho, dia de domingo cultua na sua igreja fica aqui conosco porque tem poucos obreiros fica aqui conosco eu não ia para o culto desobedecia para poder pregar em outras igrejas e sabe qual é o mais interessante de tudo isso? é que as pessoas me aplaudiam como se eu fosse um Deus grego pelo dom e o talento que Deus me concebeu mas não sabia que o meu interior estava podre o fogo caía e as pessoas nossa, você prega demais você é uma bênção mas não sabia que aqui dentro estava vazio as pessoas pulavam, rodavam, sentia choravam iam lá na frente, aceitavam a Jesus mas eu mesmo eu não sentia era nada e isso passou a se tornar rotina por longos e longos anos da minha vida eu estou falando de longos e longos anos eu comecei a ministrar com 12 anos de idade hoje eu estou com 36 olha quantos anos isso vem se perdurando bastante tempo, né? há muito tempo há muito tempo certo sabe? e assim eu fui alimentando isso na minha vida por quê? porque o narcisista ele não quer se sentir desconfortável o narcisista ele quer se sentir confortável a pessoa que tem um ego inflamado ou um ego ferido ela quer se sentir confortável e a maior afeição de conforto de alguém que possui um ego lá em cima que não é domado um ego ferido e um narcisista é a pessoa impor limites é a pessoa dizer não é a pessoa dizer você não vai e isso causa desconforto ela não quer estar em ambiente desconfortável ela não suporta estar em um ambiente onde o próximo está recebendo alguma coisa favorável para ele alguma coisa que vai levantá-lo que vai fazê-lo crescer não se ele não for junto ele não suporta então olha 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 a proporção da falta de amor que causa numa vida familiar olha olha a situação sim esses traços de narcisismo esse ego inflamado que você tinha ele já veio da infância ou ele cresceu no momento que você casou pela primeira vez isso já veio da infância porém ele desenvolveu depois do período do casamento porque eu passei conviver com uma mulher que no meu psicológico na minha mentalidade tinha as mesmas características da minha mãe mas na verdade a realidade em si o problema não era ela o problema era eu porque eu acreditava que eu não tinha mais obrigação de vivenciar isso de novo que eu vivenciei na minha infância você casou e você falou e você pensou agora eu posso mandar exatamente agora eu posso ser quem exatamente o homem sou eu quem manda sou eu o dono do pedaço sou eu mulher tem que ser submissa e submissão na minha cabeça era que mulher tinha que obedecer o homem deu a última palavra tem que obedecer e nunca foi isso nunca foi submissão é a mulher que respeita o homem que ela realmente vê o homem sim uma mulher nunca vai respeitar algo que ela não vê que não passa segurança pra ela nunca nunca sim com certeza homens esqueçam isso nunca você pode ter a voz mais grossa ser o homem mais rico do mundo saber todos os idiomas ser um grande poligrota mas não tá nos grandes detalhes tá nos mínimos nas coisinhas mínimas que a gente acha que não tem nada a ver é aí que vai fazer a grande diferença é isso é verdade mas pastor eu queria perguntar sobre essa questão da prostituição que você falou você se prostituía mesmo pregando a palavra em cima do altar você se prostituía como que era isso isso começou a vir a partir desde a minha mocidade em que sentido eu por ter um complexo de inferioridade devido é as as rejeições que eram criadas na minha mente pelo fato de não receber afeto de não receber carinho de não receber elogio de não receber um cara você pode você você é capaz você é alguém importante você é alguém inteligente você pode vai devido a eu não ter isso eu comecei a entrar num período de de sentimento de inferioridade onde eu não conseguia arrumar nenhuma namorada eu via os meus amigos arrumando uma namorada na igreja isso antes de eu casar e eu não conseguia porque eu me sentia esquisito eu me sentia estranho eu me sentia feio e o que que eu comecei a fazer eu comecei a entrar na fase da masturbação e isso se tornou um vício que inclusive começou a fazer parte ainda no período do meu casamento no primeiro casamento e aí começou a vir aqueles sentimentos brigava dentro de casa discutia dentro de casa não tinha relação começava não, até tinha tinha mas não me sentia satisfeito ah, entendi por quê? porque no período que eu sentia muita raiva o inimigo se alimentava daquele ódio que eu sentia por isso que todo mundo acha que Jesus só veio pra morrer na cruz não além dele ter vindo pra morrer na cruz Jesus ele veio pra tratar do sentimento do homem por quê? a base que está relacionada à salvação está influenciada nos sentimentos por que que ele passou três anos e meio preparando discípulos vamos começar falando dos doze que são os mais importantes e proeminentes entre os três que ele mais amou que foram os pilares também da igreja por que que você acha que ele passou três anos e meio tendo paciência ensinando domando eles preparando pra ter autocontrole um psicológico um psicológico um psicológico bom você pode ver que Jesus aqui no seu ministério ele ensina diversas vezes sobre sentimento Pedro tem uma dúvida Jesus fala a dúvida de Pedro tem uma dúvida e a dúvida de Pedro era senhor se alguém me ferir quantas vezes eu devo perdoar Jesus fala setenta vezes sete Jesus aqui está preocupado com o sentimento porque a liberação do perdão não é sobre os outros é sobre mim Jesus estava querendo tratar do interior de Pedro e que depois que ele partisse recebendo o Espírito Santo que é o revestimento que ele receberia do alto que ele pudesse ter esse domínio do controle emocional da liberalidade do perdão do controle emocional você pode ver que em Hebreus 12 14 diz o que seguir a paz com todos primeiro segue a paz depois a santificação depois ver o senhor não tem como ser santo e não ser sarado aqui dentro alguém me feriu me machucou e eu não ter comunhão não ter paz e eu discordo muito dessa questão de me feriu você pra lá e eu pra cá não perdoou não existe não perdoou não foi curado não foi sarado sim eu ouvi uma vez um pregador muito conhecido muito conhecido no nosso meio e ele dizia em uma das suas mensagens acerca de uma profecia do rei de tiro que está no livro de Ezequiel no capítulo 28 e ele afirma dizendo que o diabo não foi expulso do céu porque simplesmente ele pelejou não negativo ele foi expulso por causa de um sentimento e o sentimento dele foi eu subirei o ego sentimento ferido olha 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 a importância de como é que todo cristão toda a família e dentro dessa família as crianças que estão dentro dessa família precisam ter ensinamentos preparações sobre equilíbrio emocional muito importante é muito importante isso com certeza mas esse sentimento que você teve você começou na masturbação e isso foi progredindo para desejo a sua esposa não você não era satisfeito no relacionamento e quis buscar fora era foi isso não é a questão de não ser satisfeito era a questão de querer mais por exemplo ela me irritava e o que que eu fazia eu ia caçar outras mulheres através de onde redes sociais verdade verdade e pregando e pregando na igreja pregando na igreja no altar e sem temor nenhum desculpa e sem temor nenhum sem respeito algum até que chegou um tempo e Deus te usava pregando se era Deus ou se era o diabo eu não sei você tinha bastante agenda bastante eu tinha bastante agenda no Rio de Janeiro bastante agenda bastante bastante agenda você pregava pregava Deus me usava pra honra a glória do nome dele até hoje usa né usava não a diferença é que antes eu era usado na mentira na mentira e hoje eu tomei uma decisão na minha vida que eu não quero mais ser usado de mentira ou numa mentira mas sim numa verdade dentro da verdade até porque eu jamais gravaria um podcast como esse um testemunho como esse se eu não tivesse sido tratado por Deus nunca é o que você tá falando aqui é uma coisa tem que ter muita coragem e estar muito curado pra falar o que você tá falando então antes de qualquer pessoa que tá escutando aqui julgar é muito difícil vir aqui falar isso daí não é fácil não e pelo que você me falou é a primeira vez que você tá contando sim primeira vez que eu estou contando as pessoas vão te conhecer agora né essa história sim mas vamos lá mas vai chegar uma hora que Jesus vai entrar aí claro vamos lá